Faz-se o walk, hit a like, dance, dance O que te interessa, jogo nota nessa, baby Taca o mate, essa chari, dance, dance Pede pra eu comprar Louis Vuitton e uma Mercedes Faz-se o walk, hit a like, dance, dance O que te interessa, jogo nota nessa, baby Taca o mate, essa chari, dance, dance Pede pra eu comprar Louis Vuitton e uma Mercedes Muito caro, muito caro, eu tô gastando muito chato Bro, em cima do meu pulso, eu sou um falso milionário Me garanto, calma assim, me gasto todo meu salário Recarrega minha fonte, com essa baby do meu lado Eu tô vivendo e aprendendo e jogando e lucrando Eu não jogo pra perder e só avanço com meus manos Eu tô vivendo e aprendendo e jogando e lucrando Eu não jogo pra perder e só avanço com meus manos Carro de luxo e um pack de 100, 200 KM beat dando teste Tem uma bola no meu corpo quente Mistura com o dame, deixa mais contente Heart, 18, que late, que brilha, que brilha na lente do dente É o de verdade, que forte, sua filha É bom, cê tira esse olex Olha pra mim, eu tô mais sorridente Com esse acolante, uma peça da fente O peixe alongado que tira sua vida Olha o meu mano, é só sinal de gang Fica mais longe, eu não tô brincando Tossino o dinheiro, eu não tô brincando Fica no disco, apenas cantando Tomando esse link com essa beat, eu descanso Pego meu cash depois que eu canto Essa roupa quer saber quanto que eu ganho Vai no backstage, beat que eu te conto Não conta pra amiga que é o mundo dos sonhos Convite quanto eu faço cê voar Fuma com o nome é fumaça pro ar 20 minutos tamo em Guarujá Whisky do pack de frente pro mar Face walk, beat I like dance, dance O que te interessa? Jogo nota nessa, baby Tá com mate Peça a chave, dance, dance Pede pra eu comprar o Louis Vuitton E uma Mercedes Faz-se walk Faz-se walk Faz-se walk Aqui pro mate Yeah Faz-se walk Pra mim pro GD 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 Fogo GD 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 Obrigada.